Meu nome é Willison Rodrigues, eu sou da primeira turma de contábeis e eu estou aqui para falar o porquê de apoiar o Marcos Davi. O Marcos Davi sempre esteve ao nosso lado desde o início do curso, sempre disposto a nos ouvir e disposto a fazer tudo o que esteve no alcance dele diante das dificuldades encontradas. O Marcos Davi, como todo mundo já sabe, tem uma longa experiência nos três setores da universidade e é o candidato mais preparado para gerir a universidade a partir de agora.